E com o sucesso da Liga Espanhola, quer ir para os Estados Unidos, para a NBA, um sonho que o Internacional Cabo Verdeano alimenta. O Ministério da Cultura duplicou os financiamentos a projetos culturais em 2019, no âmbito do edital número 2. Em 2018, o montante de gasto nestes projetos foi de cerca de 3.500 contos e este ano ultrapassa os 11.000 contos. Mas fazer chegar o resultado destes projetos culturais em Europa ou aos Estados Unidos ainda é difícil por causa dos vistos. Este ano, o montante destinado ao financiamento dos projetos culturais que deram entrada no Ministério da Cultura, no âmbito do edital número 2, ultrapassa os 11 milhões de escudos. Tendo em conta que no ano passado o montante de gasto nem chegou aos 4 milhões, pode-se concluir que praticamente se triplica o financiamento, refere o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. Nós quase triplicamos, basicamente nós temos de estar crescendo nesse sentido, recebemos mais projetos com qualidade. Durante os últimos dois anos nós demos valor ou primazia aos projetos coletivos. Este ano focamos em área de investigação, como é o caso, por exemplo, do Gilmoreira, que irá ter dois projetos para ressuscitar, entre aspas, a simboa. Continuamos a apoiar grandes eventos como o Mindelo Summer Jazz, o Mindelato, o Grito Rock. Estamos a promover projetos de publicação de livros, edições de peças de teatro. Alargamos basicamente o leque devido à gestão que estamos a fazer dos poucos recursos que temos. Ao todo foram selecionados 41 projetos, mas o Ministério garante que se vai fazer o monitoramento dos mesmos para que sejam efetivamente executados. Fazemos, obviamente, o monitoramento dos projetos que são financiados para perceber se são de facto aplicados. Por exemplo, no ano passado houve dois projetos com financiamento acima de 500 mil escudos, que acabaram por não receber o patrocínio, porque ao verificar as condições no terreno, verificamos que não tinham condições de implementar. A obtenção de vistos para os cabo-verdianos que tentam participar em projetos culturais na Europa ainda é uma dor de cabeça. Em muitos casos, a tão prometida facilitação de vistos não passa de uma promessa. Neste concernente, o Ministério da Cultura ressalva o seguinte. O que nós podemos fazer é facilitar, através do Balcão Azul, a marcação de entrevistas para visto. Tentamos sempre dizer para fazerem esses pedidos de forma atempada, para que o próprio Centro Comum de Vista tenha capacidade de dar as respostas. Outra questão. Também temos uma polémica acérmica, porque vários atores de cabo-verdianos são-lhes negados a entrar nos Estados Unidos. E o Departamento do Estado explica que ninguém pode entrar nos Estados Unidos, mas é todo o diálogo sobre a profissionalização da carreira de artista. E cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Um debate que provoca polémica e levanta a questão da certificação dos artistas ou do estatuto dos artistas. A nível da Cplp, no dia 12 deste mês, haverá uma reunião para se abordar o mercado comum da cultura, artes e indústrias criativas.